Fala galera, saudações e colores a todos vocês, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Fluminense Arretado Eu me chamo Utsi e estou aqui para fazer um vídeo sobre que, cara, é inacreditável as coisas que aconteceram dentro do Fluminense Vou trazer aqui para vocês o acontecido antes dessa partida do Palmeiras, não é uma boa notícia Eu vou trazer aqui para vocês, já entro em detalhes, mas antes disso, peço que se inscreva no nosso canal, curta o vídeo Deixe seu feedback nos comentários antes dessa partida contra o Palmeiras, é muito importante a opinião de vocês aqui neste vídeo E também, confere os links aí da descrição de parceiros do nosso canal, temos o Futebol Team Games, temos a Magalu E temos a aba de CB do nosso canal a partir de 1,99 Então, perdão, feito esse feedback aí do nosso canal, para vocês ajudarem no nosso crescimento Vamos lá a informação, né, cara A gente estava com aquela escalação, fiz a live pré-jogo, né E a substituição seria o quê? Saia André e entrava no Nato, né? Martinelli seria recuado e entrava no Nato E no lugar do Luiz Henrique entraria Carl Paulista, estava na dúvida desse John Kennedy iria começar a titular ou não Até mesmo do Cazares Por fim aí, saiu a informação do Felipe Siqueira, do GE, que cobra o Fluminense do Globo Esporte A provável possível escalação do Fluminense para esse confronto contra o Palmeiras E ela não é nada boa Pelos seguintes nomes Vamos ter o Wellington titular Em pleno novembro, fim de temporada O cara praticamente não jogou, não tem nem condição de jogar É inacreditável, cara É até revoltante Ver o Wellington como titular Fred como titular O John Kennedy já barraram ele de novo Ele ficou suspenso no jogo O moleque já voltou para o banco, né Era o momento de ascensão do John Kennedy, né De aproveitar essa ascensão dele, mas Continuaremos aí com o Fred titular Carl Paulista não tem jeito Porque ele entrou no lugar do Luiz Henrique Até no momento do Carl Paulista Está tão ruim Até que a gente prefere até Tem hora que a gente pensa que não seria melhor mesmo Começar com o Luca, né Mas eu vou falar aqui a escalação que ele botou aqui Vai Marcos Felipe Samuel Xavier Ganhou Ele não tem peito, né E nem convicções das suas ideias Ele barra Samuel Xavier para o jogo contra o Grêmio Bota Calegari E Calegari joga uma partida Vai mal nessa partida E já bota para o banco Enquanto Samuel Xavier joga várias, várias partidas ruins Ele não tem convicção, né Se ele tivesse convicção Ele manteria o Calegari como titular Mas ele não está tendo convicção de suas escolhas E voltou Samuel Xavier como titular Desde Braz, Lucas, claro Até então, ok Porque o Nino está suspenso E o Nino vem mal, né Nos últimos jogos E Marlon Aí vem os volantes Vem o Wellington, Martinelli e Iago Wellington sem comentários O Martinelli está mal E Iago também É um jogador limitado É um jogador esforçado e tudo mais Mas é limitado E vem numa fase ruim E temos aí, completando aí Arias Volta a ser titular Ele não banca Casares Ou, ele não banca Casares na equipe titular Casares também só foi testado de uma vez Nessa equipe titular do Fluminense E não banca também o John Kennedy, né Ele começa com Arias Aí fica Arias, Cala Paulista e Fred Vou repetir a escalação assim Sem pausas Marcos Felipe, Samuel Xavier David Braz, Lucas Clara e Marlon Wellington, Martinelli e Iago Arias, Cala Paulista e Fred Essa escalação do Fluminense aí Por jogo De logo mais Que deve estar saindo aí A oficial daqui a algumas horas Mas Ele trouxe essa informação Que o Wellington Vai ser titular O John Kennedy vai começar no banco E tudo mais Terrível Terrível Agora vamos aqui para a lista dos relacionados Rapidamente para falar para vocês Para encerrar o vídeo Vamos ter aí a novidades Aí o Gabriel Teixeira de volta Depois de um bom tempo lesionado Vamos ter o Alisson Entre os relacionados Vamos ter o Gustavo Atos relacionado de novo E de resto é igual Está relacionado aí três ragueiras Somente o Luan não foi relacionado Com a ausência do Nino Só tem aqui David Ibrard, Lucas Clara e Manuel Nas laterais é Calegara Danilo Barcelos e Marlon E Samuel Xavier Egídio totalmente fora dos planos Que não vai permanecer Os meus campos são Casares Gabriel Teixeira que está de volta Gustavo Atos De volta aos relacionados John Arias Martinelli e Nonato Wallace De volta aos relacionados Wellington e Iago Felipe A gente perdendo tempo com Wellington Podendo até lançar o Wallace nessa partida E seja o que Deus quiser Que é melhor que estar com Wellington E é melhor que estar com Até com Iago Felipe Que é um jogador limitado O Martinelli está em má fase É o momento de testar De rodar a fila Continuemos aqui O ataque é Abel Hernandes Caio Paulista Fred, John Kennedy e Luca Caso o Caio Paulista Saia da partida Vamos ter as opções De Gabriel Teixeira Ou Luca Durante o jogo Então é isso galera É inacreditável ainda Ver o Wellington jogando Uma partida Com a camisa do Fluminense E estando no Fluminense Ainda mais uma partida Contra o titular Contra o vice-líder do campeonato Com seis vitórias seguidas Que é o Palmeiras É inacreditável É a benção João de Deus Que João de Deus Abençoe E o Fluminense Consiga vencer Essa partida Que Cara Muito difícil Realmente vai ser muito difícil Mas Espero que Os deuses do futebol Façam esse milagre Para a gente Que a gente está precisando Desses três pontos É isso Saudações Tricolores E até os próximos vídeos